oi galera animalzinho morto aqui rapaziada na estrada será que matou esse bichinho rapaz olha pelo jeito foi doença viu rapaziada doença tá muito magro olha isso meu Deus queria nem tá gravando esse momento aqui rapaziada o bichinho tá magro o bichinho pé todo coisado pé todo rachado isso foi essa noite porque ele não tá fedendo foi essa noite viu rapaziada eu já vi esse cavalo já várias vezes por aqui a doença então foi algum animal que picou ele galera então foi algum animal que picou ficou o bichinho um animalzinho um animalzinho desse serviu tanto o seu dono se encontra nessa situação ou foi doença ou foi algum bicho que picou ele alguma cobra galera um cavalo bonito eu vi ele aqui antes de ontem sábado de manhã eu vi ele tava ele eu vi lá naquele alto na subida lá pessoal eu vi lá naquele alto tava ele e uma fêmea e um filhotinho ó os urubus ratão ele já de oi já os os urubus ratão de oi no bichinho dia 6 de junho de 2022 6 e 49 da manhã 6 e 49 da manhã 6 de junho 2022 6 e 49 da manhã já tem bastante urubu ali ele com certeza morreu nessa madrugada porque não tá fedendo não pessoal e os urubus já deram fé dele então ali um monte de urubu ó só aguardando aí pra poder fazer se alimentar né e aí e aí Amém. Amém.